Prontos? Prontos soltou do Castelo da Malévola Puta, essa música é muito boa Mano, na orquestra, spoilers, tá? Na orquestra do Kingdom Hearts Eles tocaram essa música Cara, na hora que eles tocaram eu fiquei todo arrepiado Eles tocaram um pouco da música de todos os mundos assim do Kingdom Hearts E eles tocaram essa música e eu comecei a ficar todo arrepiado, né? Era muito boa essa música Puta que pariu, vai ser foda assim na casa do caramba Odeio essa música por ser tão foda, né? Nossa, bom rolê Bom rolê, filho Sabe o que vai ser legal no Kingdom Hearts 3? Não vão ter essas transições aí, tipo, vão ser muito poucas Basicamente vai ser um mundo totalmente aberto quase Nossa, pra matar essas desgraças na campanha da arca Vou criticar o mod, eu sofri Ah, mas como sofri? Sofri pra caralho Com certeza, inclusive zero Final desse ano a orquestra vai voltar aqui pro Brasil, mano Acho que em novembro Eu vou Quem quiser ir A gente se encontra lá Eu vou Vai ser aqui em São Paulo, felizmente Então pra mim vai ficar Vai ficar tranquilo Vaga aranha Valeu Igor, muito obrigado pelas cocas lá Como é que Thunderbolt dá pra... Nossa, eu deveria ter usado ali na frente, ia ser tão delícia Eu ia matar essas coca todas, velho Nossa, eu vou botar pra foder agora, mano Eu vou botar pra foder muito agora Nossa, eu tenho uma facada pra eu ficar ligeiro Aqui ó Cara, oink oink pra você, trouxa Esses são porcos mesmo, né, gente Não tô confundindo não Parece que é porco isso, ó Isso, isso Para pra olhar mesmo, galera Para pra olhar o porco É Parece que é porco Isso aqui é um porco, né Isso, toma uma facada na barriga Isso, toma uma facada na barriga Você não pode ver Valeu, Lucas Obrigado Disse, pois é Disse isso mesmo Você não acredita em mim? Isso é importante Porque ele concordou tão facilmente Ele disse? Ah lá Ben, não se foda Aqua Aqua É o momento que a Aqua chega aí Na história do Ventus Terra nunca faria isso Você sabe isso bem como eu Sim Ah A verdade pode ser mais cruel Mesmo entre os mais próximos amigos Depois de tudo Um nunca sabe os segredos que a gente tem Eu tenho certeza que você vai concordar Ventus Aqua É O mestre me enviou Ah? Então Vamos para casa Mas Terra 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 não está pronta para ir embora Mas Desculpa, Aqua Mas Eu não posso ir com você O que? É apenas Eu tenho que encontrar ele antes de ter muito tarde Men Eu também Eu vejo você também Você também wield a Keyblade Como você sabe o que é a Keyblade? Uma chave que abre os corações de homens de mundos inteiros e permite que um obtenha tudo e todos Um poder que eu acho fascinante Um poder que eu acho fascinante Um poder que eu acho fascinante Terra Ele realmente Sim Agora meu querido, você gostaria de me ajudar também? Nunca! Não sei o que eu acho a Malévola meio atraente Eu acho que é porque eu estou lembrando do live action Não sei Agora eu realmente estou me questionando Ai meu bem Estou lisonjeada Sei lá Aí ó O príncipe todo esticado aí Ele estava preso no castelo dela Isso não é mostrado no filme? Ou é? Não, não é Por que você está aqui? Para me impedir de romper a sua cursa evisla Eu era para encontrar a mais bonita garota no escritório No Glen Mas agora meu verdadeiro amor está em um espelho eterno E só eu posso romper esse espelho Você deve realmente amá-la Isso é o que você diz Sim Desculpa gente É muito clichê Eu sei que é filme antigo Mas eu não consigo ficar quieto Eu tenho que zoar Mas eu conheci uma vez esse príncipe esticado de chiclete O caminho para o verdadeiro amor Pode ser guardado por tantos mais dangers Que você só terá que enfrentar Eu vou com você Eu vou com você Tem algo que eu preciso saber E o Maleficent tem a resposta Por favor me Agora venha Vamos lá Nós devemos correr para a Aurora Precisamos correr para a Aurora Bom Nosso objetivo principal aqui será ajudar o príncipe a escapar E a gente vai com ele para acabar com a Malévola Inclusive Fogo? Fogo! Fogo! Adoro Fogo! Fogo! O que eu vendo aqui? Eu vou vender essa porra Essa porra eu não vou vender Blizzard Thunder Na verdade a Blizzard eu preciso Thunder Eu vou vender essa porra Eu vou vender essa porra Eu vou vender essa merda Eu vou vender essa caceta Eu vou vender essa coçada Vou vender esse aqui também Esse aqui eu vou vender tudo Jesus Esse aqui também Esse aqui também Esse aqui também Aqui a gente sabe bar ganhar Que a gente não é do mormamo Mas a gente sabe bar ganhar 3, 4, 10, 6 3, 4, 10, 6 Tá Que mais Magnets 2 Aero 2 Só dá para pegar um Fodeu Lionel então Dane-se Vamos lá então É... Primeiro Eu vou ver se eu tenho O que preciso Tá bom, eu já sei meu Dá Ah, eu tenho dois Então já dá para Já dá para Um para dois aqui Fire 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 Só vou ficar no Fire Fire, 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 Fire e Cure Aqui mano Foda-se Ahn... Ok Inclusive eu não troquei aqui Blade né Eu sou um imbecil Quintagésima, quinta vezes que eu faço isso Vambora Ok Agora vamos averiguar O que nos aguarda neste castelo das maravilhas Se foda maluco Nossa um fogo matou todo mundo É sério isso? Então pega aqui ó Pega mais esse aqui ó Fica esperto Você também ó Pega esse aqui Você desculpa também Pega esse aqui Foi filha da mãe Esse machado que tá lá rapaz Respeita a moça Respeito Sou uma moça de respeito maluco Ó Valerina Malissária Beleza Ó Eu sei da estrelinha tá Respeito Morre aí Se eu tô mexendo Ahn... É Eu sou tipo assim Eu esqueço de trocar as Keyblade Eu fico com quinhentas guardadas E fico usando a primeira mais fraca É eu na vida Ó tem um Pardal aí Que é o Pardal da Malévola É legal que no filme live action É explicado que é um humano né É um humano que vira um Pardal Ou um Pardal que vira humano Tá rolando muito doido E o Pardal é legal É legal no live action Pena que a Malévola se fode né No desenho Aí você começa a ficar na Bad Você justi Bad Obrigado Skate Eita Nossa O príncipe ó Ele vai ser um companion aqui ó Pelo menos aqui ele não é tão genérico Porque o príncipe ele é foda velho E o príncipe ajuda muito a gente Ele ajuda a gente de uma forma que vocês não fazem ideia Aqui ó Chibata pra você ó Chibata O bom é que aqui não tem puzzle não Não tem labirinho pra gente passar Pra gente pegar Peidar e vazar Eu sei que é um corpo Eu sei que é um corpo velho Eu falo tudo que é pardal velho É uma zoeira minha Mas eu sei que é um corpo Também é tudo pardal velho Nossa esse pardal voando aí Oxi Achei que ele tava me levando pro lugar e ele tá me seguindo Eu tô tão perdido quanto ele Eita porra Mano Você viu essa flecha mano Ó Eu sei tacar de longe também ó Pega aí Pega mais uma aí também Eu sou muito pau no cu velho Eu sou muito pau no cu Enfim Beleza e agora Oxi o príncipe sumiu Sumiu Um salão grande Não tem nem baú aqui nessa posta Desperdiço velho Parece que o vento já pegou tudo Ah não, não cai não, não cai não Cai e vai voltar a porra toda Deixa eu ver se tem baú aqui Não Foda-se Eu vou embora Ó aqui ó Se junto com o príncipe Philip Philip Nem lembrava que o nome dele era Philip E escape Essa parte que eu penava pra caralho no Critical Mode Porque dois, um hit desses puto aí já te mata Esses que tá com flecha aí Tenho trauma com eles até hoje Bom, o segredo aqui O segredo da laranja aqui ó É você fazer o seguinte Nossa o Barrier Vai upgrade aqui ó Barreira 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 meu irmão Ó o segredo aqui é você matar os inimigos Todos que aparecem E aí eventualmente o príncipe Philip Vai pegar e vai fazer uma escadinha pra você subir nele E aí você pega e sobe ali pra cima Vai matando os inimigos e tá lá véi Você vem aqui ó Olha lá Você vem aqui ó Olha lá Aqui ele ajuda Você vem aqui ó Você vem aqui e quebra a quininha do bagulho Olha lá mano Agora fica aí o seu príncipe de Araque Aqui ó, toma com muito cuidado pra não cair porque é bem fácil Eu não quero tocar em você, eu quero tocar nele Eita porra Eita porra Você vem cá Isso Só que esses inimigos aqui eles tem uma resistência baixa até Fire? Foguinho Não caia a água Caralha Ah, não caiu Que sacanagem Quando eu falo que esse jogo me sacaneia pra caralho A galera não acredita A galera acha que eu tô zoando A galera acha que eu pego e faço de propósito Não Ah Gabi, é de propósito Nossa Você tá forçando 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 a minha bunda na bunda dela Porra mano Sacanagem Você fode agora Vai me derrubar de novo Derruba aí ó Derruba Derruba Derrubou bastante bem Isso Queime e vai pro buraco Só você bater nisso aqui ó Vai lá Tem mais uma sala ainda Você tá esperando, vai embora O que você tá fazendo aqui? Bora Felipe Eu gosto de falar Felipe Não é legal Felipe Felipe Voluntário Voluntário Pronto Tornadinho da lá miséria Pera Ai desgraçado Nossa, salve o fogo velho Salve o fogo mano O momento era do gelo 2 agora Rei do fogo velho Tá raindo fogo na verdade Inclusive já posso Já posso meter um firebush no meu rabo velho Vai ficar mais foda ainda Hashtag fire surge forever Nossa foda mano Olha isso mano Olha isso mano Obrigado Felipe Fiz o gasta fogo a toa Nossa senhora Até pegou tudo aqui Vou abrir essa roupa Opa Tudo bom Beleza Como é que vai vocês mano Ó gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês Vocês preferem eu jogando nesse ângulo que está agora? Tipo no caso, por exemplo, eu estou jogando olhando pra cá Absolute Zero? Diferente É um shotlock Vocês preferem eu jogando como eu estou agora aqui? Ou quando eu estava jogando olhando pra lá? Tipo assim, tá ligado? O que vocês preferem? Quero saber de vocês Peguei o high jump? Oxi, nem sabia que tinha como pegar o high jump aqui ó Ah, eu não equipei né Agora eu me fudi Fire, 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 fire Olhando pra nós, agora tá melhor né? Porque do lado corta metade da cara né? Tudo bem que minha cara é feia Não é cortar metade da cara pra gravação não é muito legal né? Tá, vamos lá Vamos fuder uns comandos aqui Porque eu quero meu fire boost Agora temos um fear mais um fire boost Mais um fear aqui ó Agora eu peguei as manhas cara Agora eu sei o que eu tô fazendo Respeita Respeita a minha história velho Tô tirando maluco Mais um aqui pra fazer o último fire boost Ele tá lá velho Ia não, horrível né? Ridícula, absurda Parece um príncipe com a cara esticada Não me acho muito bonito não velho O mais bonito é o príncipe com a cara esticada Mano, meu fogo deve tá muito fodido agora Vamos ver Nossa senhora Bom na água é isso velho Ela é OP pra caralho pra você pegar e Dar uma upgrade Ó o fogo Nem pro cheiro mais velho Foda-se com vocês E ela tá forte agora também Tá forte pra caralho ó Nossa, tá matando os inimigos fácil Tô gostando de jogar com ela Ah velho, se eu só falar isso porque você quer me comer velho Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei velho? Você acha que eu não sei velho? Olha o nada Você quer me comer semana passada Você acha que pode me paquerar pra comer de novo? Não vai né velho Não vinga né? Chegamos, chegamos Cadê o boss isso aqui velho? Ué? Caralho, onde que eu tô indo mano? Ah, acho que eu tenho que ir pra próxima sala mesmo na verdade Eu achei que já era boss viado Ó, fira Espirra 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 Defesa acrescentada Chupa minha bolha Tá lá Inclusive Falando nisso Tá no level 2 Já dá pra dar mais uma upada né Ah, mas eu não tenho item Ih, caralho Deu ruim Não tem problema Beleza Xablau 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 Não tem problema Porque é o Firaga Só o Firaga Já dá pra deixar um Woke em todo mundo Então, Restarte Boa noite Ó gente, hoje é sexta hein Só pra falar que a gente tá gravando só na sexta Tá em ponto que a gente estiver assistindo aí Pode ficar aí até 5 horas da manhã É delízo Vão ficar E sem ideia depois Sem ideia Sem ideia Ó, não sei só aqui Como você está fazendo isso aqui Tá vendo? É delícia Tá vendo? Fogo Fogo Nossa, tem uma botra ali em cima Um pavão aqui voando Antrôxc Opa Achei que tinha pegado um Não perdeu nada não, minha querida. Só perdeu aí uns... Só perdeu uns... Umas paqueras aí de leve no chat. Eu jurava que eu tava... Ah, tá. É porque o boss é aí. É porque o boss é aí, viado. Ah, tá. Tinha esquecido que o boss era aqui. O que você vai fazer, vai? Vai mandar esses porcos aí de novo? Oink, oink. Manda. Manda que eu mato de novo. Maleficent, o que o Master Xehanort te disse? O que o Master te disse? O que o Master te disse? O que o Master te disse? Ela vira um dragão aqui. E vira um dragão no primeiro Kingdom Hearts. Ela tem o poder pra fazer isso. No primeiro, o Rip teve que soltar as trevas no coração dela e ela morreu. Aqui vai tomar facada no meio do peito, velho. Agora é assim. Vamos lá, então. Vamos lá fuder com ela, ó. Chefe Dragão Malévola. Esse aqui eu costumava tomar muito no poder. Vamos ver se eu não vou tomar tanto assim, porque o dano que essa vaca dá... Essa vaca não, que essa dragôa do caralho dá, é alto, velho. Ainda bem que a gente tá com fogo bom. Here o quê? Tô indo! Ah, você tem que ficar atrás dele quando ele fala here now, ó. Você tem que ficar atrás dele, aí você aperta isso, dá uma cacetada na cabeça da vaca. Da vaca não, da dragoa. Dragoa? Seu menino de dragoa é dragoa? Vocês me falem aí, porque eu não sei. Ó, sempre que ele for pra trás e parar de atacar, você vai atrás dele, velho. Segue o puto. Segue o esticado. Aí ó, ele tá chamando. O Korn tá chamando. Vem. Selfless Prince. Nossa, não quero dar uma rodadinha. Eu quero rodar em você. Não quero rodar... Ai! Nossa, essa doeu. Essa doeu, não foi pouco não. Ih, vai voar essa vaca. Puta, essa parte aqui é meio foda. Eu acho que eu tenho que ficar do lado do príncipe, né? Eu lembro que tinha que fazer alguma coisa. Vai, príncipe! Ah, obrigado. Demorou, cara. Aqui ó, você tem que vir aqui. Você tem que dar um cacete. Aí você tem que esganiçar a cabeça da vaca aqui, ó. Até ela cair, velho. E se você cair... Sinto muito. Porque é muito provável que a gente morra agora. Porque ela vai encher essa porra de fogo verde. Tá vendo? Assim mesmo. Assim mesmo. Tá vendo? Falei pra vocês. Eu não sei porque, diabos, eu caio do dragão. Mas, sim. Tem como você cair do dragão. Se você cair, você morreu. Acabou. Já era. O príncipe vai ficar parado com nenhuma trouxa. Nenhuma trouxa de roupa. Inútil. Nossa, você tá fudida, mano. Você tá muito fudida, caralho. Se bem que eu poderia até tentar fugir. Porque eu poderia tentar usar o... O esquema das bolhas, né? O bubble blaster. Calma, calma, caralho. Calma que eu tô indo, caralho. Um pouco. Cheguei, velho. É porque é assim mesmo, gente. Quando você cai do dragão lá, velho. Já era. Tipo a vida real. Inclusive, eu pensei em fazer uma coisa. Mas acho que eu não posso usar o... Eu não posso aqui usar o oscador. Fire de novo. Spellweaver. Spellweaver. Aqui, ó. Chupa minha balerinagem. Chupa minha balerinagem. Chupa, 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 chupa. Toma. 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 Nossa, só um fire. Só um fire ambulante, cara. Cara, virei o Spellweaver de novo. Puta que milaraca, velho. Tô esganiçando essa... Ah, de novo essa porra, mano. De novo essa merda. Vai, príncipe. Acorda, porra. Calma. Vira. Vira. Vire. Vire. Vou ficar em cima dela. Ih, derrubou. Ah, é porque ela vem desse lado. Eu tenho que vir esganiciar ela aqui, caralho. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Daera. Se foder, velho. Ah, se foder, mano. Não. Não. Que legal. Olha que delícia, hein. Que delícia! Sim, ela morre. Como que ela volta depois? Eu não entendo isso. Não entendi. Jogo, me explica, por favor. Não sei. Não sei. Não sei. Olha que delícia. Sim, ela morre. É o poder do amor verdadeiro que te derrubou. É o poder do amor verdadeiro. Vou mostrar o amor verdadeiro. Eu vou pegar um facão assim de dois metros dessa lapa assim, vou enfiar no seu peito e vou falar que foi o amor verdadeiro. A culpa não foi minha. Não fui eu. Não foi minha arma. Foi o amor verdadeiro, velho. Não tem como não zoar, velho. Não tem como não zoar. Você não sabe a primeira coisa sobre ele. Enfim, vou continuar. Você está muito soltado pela escuridão para ver que há algo maior. Um castelo bonito. Pra caralho. É mais um ato de necrofilia bonito de se ver. Olha só. Todo mundo se beijando. Eita boa. Todo mundo quase morto. Procure tudo o que você quiser. Mas você nunca vai derrubar um coração cheio de luz. Talvez. Mas lembre-se de uma coisa. As longas que há luz, haverá a escuridão. E no tempo, muitos mais vão ser levados a isso. E eles vão todos pertencer a mim. Rir pra caralho mesmo. Rir mesmo. Terra, você melhor ficar forte para mim. Seja forte, Terra. Seja forte para mim. Pegamos umas paradinhas aí maravilhosas. Vamos para o próximo mundo agora. O que eu acho que é... A torre misteriosa. Radiant Garden. Eu sei que vou bater na nave dele. Terra. Onde ele vai? Tá lá, mano. Onde que a gente vai? Ah, Radiant Garden. O motivo pelo qual a Malévola sempre volta à vida é explicado no mobile. Qual que é então o motivo, Fê? Se souber. Vou ser uma informação bacana para passar para o pessoal. Porque eu realmente não sei. Ela morre e volta. Morre e volta. Morre e volta. Ah, é o pardal dela. É o pardal dela que recita ela. Pronto. Confirmado. Radiant Garden. Olha quantas florezinhas lindas, maravilhosas. É. Quanto que... Isamos. É. Sempre 하는데 que falasse em malas ao desejar de seu organismo, ... É. Quanto que mau Geeza, eu tivemos esse meu tempo. Eu gostaria que você esteja. Eu estaria muito feliz para te ajudar, se eu puder. Eu achei que ele falou que ia dar um soco nela por um segundo, mas não, não foi isso não. Você viu ele? Hum, eu acho que eu sei apenas quem você está falando. Ele caminhou para o castelo em uma hora certa. Muito obrigada. Ah, vai ter uma nova pessoinha que a gente não encontrou ainda. Eu espero que você esteja ainda. Não estou doido não, não estou ficando bêbado não. Esse portão abre, né? Opa, espera aí. Ah, tá. Vamos embora. Ah não, vocês de novo não, velho. Ainda bem que eu tenho fungo para foder com todo mundo, velho. Se eu tiver qualquer coisa que aumente a minha magia, vocês estão fodidos, velho. Vocês estão fodidos com F maiúscula. Sim, eu disse fundido, não é fundido. Nossa, taca fumo em todo mundo. Toma. Não, gente, eu estou falando que a segunda crush é quando fica mais velha, caralho. Eu falei isso no Kingdom Hearts 2 inteiro. E agora vocês já me obrigaram a dar spoiler, velho. Não é nesse jogo que ela é crush. É depois que não fica crush. Relaxa, caralho. Vocês estão me tirando também, velho. Eu já meio que falei quem é, né? Tudo bem. Atenção a todo mundo. Esses Dorif Bracer, velho. Daqui a pouco vão me curar. Eu vou me ferrar, velho. Os caras vão me atacar e vão foder comigo. Vai se foder, velho. Vai se foder. Nossa, existe mais um... Mais um daqueles cristais. Ah, vocês tem, né? Caralho, eu tenho Magnet, velho. Por que não estou usando Magnet para juntar todo mundo aqui? Fire, 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 fire. Vou fazer desse golpe. Vou fazer desse golpe, meu bem. Vou segurar esse Fire Storm pra foder aqueles bichos ali, ó. É vocês mesmo que eu vou foder hoje. Ah, não. Vai vocês mesmo. Vocês já estão mais perto. Vou perder o Fire Boost. Só que eu não desperdiço não, velho. Sabe o que dizem, né? Lembra quando seus avós diziam quando você era criança? Nunca gaste o Fire Boost. Pode gastar, velho. Ah, me fode. Me fode. Isso. Ah, é você mesmo. Ah, é você mesmo. Pelo do céu. Sai, sai, seu gordo! Poxa, Stalker do caralho. Nossa, ela está voando pela fase inteira, viado. Que isso, rapaz. Nossa, vou pegar o passarinho. Está fudido, passarinho. Está fudido, velho. Que coisa bonita de você ver. Stalker Rage. E isso, assim mesmo. Vai acertar pra caralho. Parabéns. Nossa, ela ficou um pouquinho atrasada, como sempre. Adoro essa banca de captura. Quando ela decide me foder. Cross-Pin Crystal. Meu, esse Pardal, ele não para de voar, velho. Você fode. Você fode. Você fode. Nossa, o Bubble Blaster é level 5, mano. Ih, caralho. Por que ela está nessa posição? Deixa eu ver. Tá, o Head Jump eu nem tinha equipado ainda. Porra. Estou bem hoje. Esqueci o que eu estava fazendo. Realmente esqueci o que eu estava fazendo. Magnets e Magnets. Quero Magnera. Cacar umas bolhas em vocês aqui. Ó, umas bolhas bem gostosas aqui, ó. Cheio de sabão. Cuspe. Pronto. Cuspida Violenta. Eu não vou ficar 3 horas tentando pegar a porra daquele item, não. Se não aparecer, eu vou começar a tocar o foda-se pra todo mundo. Pronto. Pronto. Era sim, rapaz. Era sim, né? Ih, cunceta. Ô, desgraçado. Quem tá me acertando? Deve ser aquela putiranha, né? Pra variar. É, é a putiranha mesmo. É você da sua putiranha do caralho. Vem pra cá. Vamos, vamos, vamos conversar. Vamos conversar. Chega aí, ó. Tá bom. Bom diálogo. Agora tchau. Ok. Vamos subir lá pro castelo. Nos lustres do castelo novamente. Vamos ver quem que a gente vai encontrar. Eita porra! Não! Corra! Olha lá quem é, gente. Olha que coisa mais fofa, mano. Olha que coisa mais fofa. Que coisa mais fofa. Puta que pariu. Não há jeito que eu posso lutar assim. É ela, gente. É ela que eu estava falando. Olha a Mickey! Ela tão gostosa. Corey! Você tem que levar aquela garota a algum lugar que está seguro. Quem você? Por que você tem uma chave? Eu te digo depois. Agora nós temos que parar. Não há tempo para explicar. Aparece um rato gigante com uma chave na mão. Não há tempo para explicar. Aparece um rato gigante com uma chave na mão. Aparece meme, mano. Quando o meme vem pronto. Tudo bem? Ai, meu Deus. Essa foi foda, velho. Aparece um rato gigante com uma keyblade com uma chave gigante na mão. Não há tempo para explicar. Ai, ai. Enfim. Bora. Bora. Pegou. 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 Pelo menos o Mickey e ele eu upei aqui. Nossa. Eu chupei quase todo mundo aqui. Eu falei que eu chupei com Magnets. Magnets. Com poder, velho. Hoje vocês são o que estão, caralho. Qualquer coisa que eu falar vai ser usada contra mim no tribunal, porra. Olha o ratão aqui. Olha o Mickey. Admire o Mickey que eu não vou falar mais nada. Dois. Tá tomando. Acabou. Beleza. Nossa senhora, velho. O poder de fogo tá muito forte, velho. Eu lembro que aqui eu já me fudia com o vento. Com ela. Aqui tá uma delícia poder de fogo. Eu estou cheia de fogo, mano. Aqui, ó. Fogo em você. Fogo pra você. Desonra pra você. Desonra pra tu. Desonra pra tua vaca. Desonra pra puta que te pariu. Desonra pra tu. Peguei. Peguei de jeito. Vai morrer. Vai morrer. Dá pra dar um ataquezinho com ela também. Que coisa mais bonita, gostosa. Olha. Xablau. Calama. Tentando ser bombado. Tentando ser bombado. Obrigado. Meu nome é Aqua. Eu treino sob o Master Eraqus. E eu sou Mickey. Eu sou o D.E.M. Aprendiz. Eu vim para ele para mais treinamento. Ah, eles estão se apresentando. Basicamente. Eu vejo luz nessa garota. Você acha que foi por isso que atacaram ela? Acho que você deve estar absolutamente certo. Se você me perguntar, ela deve ser alguém extremamente extraordinário. E com certeza é. Vai ser. Eu sei que ela é alguém que podemos nos proteger. Vamos juntar forças. Oh, não! Não agora! Partiu o Mickey. E partiu o auge também. Pronto. Voltou. Ela deu florzinha para a gente. Meu Deus. Ele é mais fofo. Eu escolhi algumas flores. Obrigada por me salvar. De nada. De nada. De nada. Para a galera que está se perguntando por que a Kyrie está aqui. Como foi mostrado no Kingdom Hearts 1. Ela morava aí no Raiden's Garden quando era pequena. Ela foi parar nas ilhas lá do Destiny Islands depois. Essa é a avó dela. É a que mostrou na cuticina do Kingdom Hearts 1 também, né? Olha só. Coloquei um feitiço mágico em você. Um dia quando você estiver com problemas. A luz em você. Te levará à luz de outro. Alguém para te manter a salvo. Obrigada! De nada. É muito fofo isso, velho. E aí você está. É hora de ir. Ok. Oh! Tchau! Ei, grandão. O que é isso? Pode me contar aquela história? De novo, querida? De novo, querida. Por favor. Muito bem, Glenn. Tudo bem, então. Um tempo atrás, pessoas viviam em paz, debaixo do calor da luz. Todos amavam a luz. Então, as pessoas começaram a lutar por ela. Eles queriam mantê-las para si só. E trevas foram criadas em seus corações. Isso se espalhou, engolindo a luz em muitos corações de pessoas. Isso cobriu tudo e o mundo desapareceu. Mas, pequenos fragmentos de luz sobreviveu no coração de crianças. Com esses fragmentos de luz, crianças reconstruíram o mundo perdido. É o mundo que vivemos agora. Mas o mundo verdadeiro dorme. Por isso que os mundos ainda estão espalhados, divididos em si só. Mas algum dia, a porta para as trevas irá se abrir. E a luz verdadeira irá voltar. Até nas trevas mais escuras, sempre terá uma luz para chegar. Acredite na luz. E as trevas nunca te derrotarão. Seu coração vai brilhar com seu poder. E empurrar as trevas para longe. Ai gente, é muito fofo. Eu estou quase chorando aqui, só de vez. Com essa música de fundo, puta que pariu. Algo diz que eu não encontrei com ela por acidente. Não encontrou. Não encontrou. Não encontrou. Não encontrou. Ai meu Deus. Eu estou fudido. Quando eu fudei com o King of Hearts 3. Ih, fodeu. Ela nunca termina. Cagou, velho. Ok, fizemos um link com o Nick. E conseguimos uma Keyblade linda demais. As flores, inclusive. Que legal. Deixa eu só ver se ela é boa. Provavelmente é. É ótima, velho. Vai ela mesmo, velho. Obrigado Kylie, sua linda. Vambora. Ah, droga. Eu não tenho Wardash. Eu só tenho Raijan. Será que eu consigo pegar? Ah, não consigo. Caguei. Vamos lá então. Pegar esse bossafado e dar uns cacete nele. A porta é quebrada. Lá! Vambora rapaz. Senhoras e senhores. Vamos embora. Vamos ver o que tem aqui. Vai que tem alguma coisa boa, né? Strike Raid. Essa Keyblade é a Kakai de Usa no King of Hearts 2? Sério? É verdade, né? É verdade. Não tinha reparado. É a mesma Keyblade. Como ela fica fodasticamente foda lá e pula das beiradas e arregaça todo mundo, né? Que delícia. Vamos lá pro boss então. Agora a gente vai por outra passagem, né? Cada um foi por uma passagem diferente. Bom. Aqui eu já vou pular que vocês já sabem. Terceira vez que a gente enfrenta essa porra desse maldito. Vamos tentar acertar uns Fold Me nele. Isso. Assim mesmo. Taca no amigo. Taca na porra do amigo. Isso. Parabéns. Nossa. Eu tô muito forte, velho. Eu tô com medo. Com o vento. Vocês lembram o tempo que a gente demorou pra derrotar esse boss? Meu, olha como a gente tá forte pra caralho aqui, cuzão. É a aqua, né, meu? É a aqua, né, meu? Respeita, mano. Respeita essa porra. Olha isso, velho. Olha essa merda. Caralho. Caralho, velho. Que merda foi isso que aconteceu, mano? Cara, acho que os três atacaram ao mesmo tempo, velho. WTF, mano. Dá roladinho, 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 ó. Tem frames de invencibilidade também. Se você ficar usando, ó, você não toma hit. Diferente do Terra que tá tomando hit pra caralho aqui, ó. Meu Cristo, velho. Ah, agora eu gostei. Agora eu tô até mais confiante pra zerar essa porra. Oxe, tá louca, velho. Vamos, Terra. Vamos, Terra. É nossa. É nossa. Vai, vem. Você cobre a gente. Vamos. Caralho, se eu morrer aqui, eu juro que... Mano... Filha da puta, velho. Filha da puta. É bem que eu tenho cura aqui. Bonitinho. Bem gostoso aqui, ó. Queima! Desgraça. Ah, não. Filha da puta. Calma. Calma que é o momento da fenda do biquíni aqui, mano. Fenda do biquíni fios, mano. Ah, meu Cristo ao lado. Vai ficar de putarada, velho. Então vem aqui, ó. Xablau. Xablau. Vou colocar uns Magnet também pra ficar esperto. Caralho. Você se fode. Você se fode. Lembra que eu seja queimado. Você vai se foder hoje. Não! Acho que eu me empolguei um pouquinho. Só um pouquinho. Quase nada. Eu só me empolguei um pouquinho de nada. Ah, não deveria ter me empolgado tanto. Especialmente no ataque final dessa desgraça. Não, não deveria ter me empolgado tanto. Eu sou um idiota. Vai tomar no cu, velho. Eu sou um imbecil, cara. Eu não mereço ser um Mestre de Keyblade, não, velho. Eu me empolguei demais, velho. Fiquei muito excitado com os ataques, velho. Puta que pariu. Não tem problema. Vai morrer rapidinho de novo. Mas agora que eu estou fodasticamente foda. Olha lá. Meu me empolgando de novo. Estou dando no cu de novo. Nossa. Eu errei, velho. Olha lá. Está indo rapidinho. O Ald está bugando. A gente está um foda. T-slash. Nossa. Finisher bom esse, hein. Não tinha testado essa porra, não. Tá bom. Eu vou fazer sério, cara. Chega de ficar zoando. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Vou jogar sério. Foque em uma coisa e ataca só essa coisa, Gabs. Fica fazendo bosta. Caralho, mano. Para de sair do meu caminho que eu não vou usar essa bosta desse movimento. Que maluco chato, velho. Se foder que é bom não quer, né. Vou destruir esse Megazord agora. Calma aqui. Nossa. Firestorm. As pernas já vão mais do saco. Caraio, vamos embora. Cura, cura, cura! Mira na perna, mira nas pernas! Caralho! cynista maconha do diabo. Vai morrer tudo! Só mais uns fira aqui e já morre Fira, fira Quase, caralho, quase Hit Slash, morreu, pronto Já foi um, tá o outro Essa aqui que já tá quase morrendo mesmo Caralho, cadê você? Vem, porra Vem, vem Rapaz do céu, que massacre que o fogo faz Se você sair do caminho eu vou te matar Pronto, tá morto Não saiu, mas tá morto Nossa, esse aí tá com a vida quase cheia Isso, fica sem tomar Hit mesmo Assim mesmo, ele vai girar bem na hora que eu estiver vindo Quer ver? Essa aqui agora eu vou escapar, não vou ficar vacilando não Eu vou ficar Escapando os lasers Ai, caralho Vira Vira Mesmo que eu tenha morrido algumas vezes Esse chefe foi extremamente satisfatório Com a Aqua, puta que pariu, velho Muito satisfatório Com o Terra também O Terra deu um arregaço bonito Mas com a Aqua, sei lá, parece que é mais ainda Nossa, olha esses escudinhos, mano Puta que pariu Ah, vai a piranha de novo Eu queria muito carregar no máximo essa porra Acho que eu vou conseguir Não, não vou conseguir Vai morrer antes Beleza Tô divertido Tô divertindo quando eu É, rapaz É, rapaz Tá, preciso ver isso de novo, né Terceira vez que a gente vê esse golpe Bom Ganhamos passaportes para a Disney E... Onde que a gente vai agora? Aqui Ué Bom, Magnet eu já posso fazer Magnera, mano Sabe por que eu tô moscando com esse Magnet aqui, velho? Que lichoso Magnet, Magnet Eu vou fazer Sobbing Crystal Hum O que é o Spring Crystal? Quero Combo Plus, mano Combo Plus é delícia Ok, Magnera com Combo Plus Cadê? Beleza Inclusive, acho que eu já posso ir upando um aero, né Porque eu comprei um aero Mas eu preciso de outro Pra fazer lá o bagulho aqui Seu bagulhete bagulhado Que maluco, ó Tem Combo Plus agora Me respeita, velho Respeita o bicho Respeita o bicho Nossa senhora Vai dar medo Ou não Nossa, tá bom Tá bom Só matar essas piranha aqui Já tá ótimo Nossa Massacre, velho Fui lá pro castelo Fui lá pra ir com o hardzone Ah, cansou, velho Cansou? Não cansa não, velho Cansa não Você me irrita pra caralho Então toma Então toma Só uma fusta Caralho Rapaz 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 Quando eu pegar as habilidades da Aqua Maluco Não vai ter pra ninguém, viado Nossa, ela deu um glidezinho Cês viram? Valeu, Félix Muito obrigado aí pelas cocas Meu amor Thank you very much, mano Rapaz, cara Mas se eu ainda tô com o bagulho do terra aqui Tem terra não Do ventos, cara Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, meu amor Calma Pronto Um crystal, velho Caralho Eu acho que é isso que eu precisava, né? Um crystal Pra fazer o Firaga, né? Firaga não O último Fire Boost Rapaz, mano Ó, até atravessa o chão, velho Corta, corta, corta Deixa eu ver se é isso mesmo Ah, o Fira já tá no máximo Maravilha É isso mesmo Time é um crystal, na verdade, né? Não é um suta um crystal Fire, fire Na verdade Não é mais esperto eu fazer isso aqui? Se os dois já estão no level máximo É mais inteligente eu fazer isso aqui Cês não concordam? Isso não é muito comum de acontecer, velho Isso não é Nem um pouco comum de acontecer Deixa eu tentar explicar Cara, tem vezes que você faz um comando E se você tem sorte Esse comando se transforma num comando melhor É um melding de comando Dentro do melding de comando, velho I heard you like melding de comando So é puta melding de comando In your melding de comando So é o que é mel de comando Vai eu mel de comando, velho Raging fucking storm, mano Precisa de dois slots pra essa porra funcionar, velho E agora eu fiquei sem firaga Que merda Rapaz Eu vou mostrar pra vocês Como é que esse Raging Storm É pra vocês verem Essa bagaceira Que se for o que eu tô pensando Rapaz Do céu Esse jogo não me sacaneia não, meu jogo Não me sacaneia não, velho Deixa eu pegar um grupo de inimigos aqui Que eu quero ver essa porra agora, velho Vai jump level 2 Cara, a gente tá indo muito bem, velho A água é sensacional Valeu, Thiago Obrigado A Renegia já tem meu corpo todo novo Ó, vamos ver Raging Storm Puta que me pariu, velho É... Definitivamente não era a habilidade que eu esperava Eu esperava uma habilidade mais fraca que essa Caralho, maluco Agora me pega, velho Agora me beija Só vem, mano Nossa, eu vou usar essa porra até... Mano, então eu não vou aguentar mais, velho Caralho, mano Não sobra ninguém, velho É aquele mesmo do Team of Memories, velho Raging Storm, mano Eu achava que era um outro Achava que era um que se tacava uma bola de fogo gigante, velho Ele vai falar Pô, é meio bosta, né? Bosta o caralho, velho Bosta é uma porra, velho Olha o Merlin Aqui tá o terceiro Ele te oferece o livro pra você ler, basicamente Meu Deus, velho Meu Deus, velho Tá, essa me impressionou Sim, eles estavam aqui Ainda estão, se duvidando Estão lá na casa do Merlin Fazendo a festa lá Não precisa vir aqui novamente, mas... Vamos ler porque é o livro do Ursinho Poo, né? Lembra que não seja necessário É, bosta do Senhor, quer dizer É, tigrão, pronto Acabou É só pelo Voyager Pronto Oh, tem um bausão aqui O que é isso? Ah, um documento do Serra Norte Eu queimo essa merda Eu comi o Raging Storm, velho Será que o Firaga tá disponível pra comprar? Depois que... Meu caralho do céu Tem coisa pra cacete, velho O Firaga não tá disponível, não Nada impede que eu faça, não é mesmo? Na verdade, tem algo que impede, sim Dinheiro Deixa eu pensar Tá, Fardash Beleza, beleza Vender alguma merda aqui? Vender você Você eu não vendo Ah, eu tenho outro Fir aqui que eu posso fazer Beleza Blizzard caguei Na verdade eu não preciso de mais nada Eu posso pegar e fuder esse Fir aqui, ó Esse Fire, na verdade Que tá no level máximo Eu posso fazer outra coisa aqui Posso fazer, por exemplo Esse aqui Ah, o Tarkong Plus, mano Tá ótimo, velho Ah, o Aero já tá numa... Oh, eu deveria ter comprado um Aero, mano Caralho Vou comprar um Aero Cadê o outro Aero? Porque isso eu vou precisar, mano Beleza Agora eu já vou deixar aqui no deck O Rage Storm ocupa dois espaços Esse aqui me fode Esse aqui me fode de lado, velho Vou deixar um Aero aqui Tá lá Tudo corretamente correto, meus queridos e minhas queridas Só vamos Ixi, vai rolar uma zoeira aqui Já vi que vai rolar zoeira Olha o Sora 2.0 Verso um Dark M Ele aprendeu a ter uma luta decente O que você quer dizer? Eu vou perguntar as perguntas Então, por que eu deveria? Depois de tudo Entre os dois de nós Eu sou o único que vai sair de você Eita porra Vixe, lá vem Lá vem o Boss, velho Pelo menos eu vim preparado, né? Pelo menos eu vim preparado, velho Eu vim muito bem preparado pra essa porra do caralho Vem aqui, ó Eu chupo as minhas bolhas, mano Chupo as minhas bolhas aqui, velho Chupo a minha fenda do biquíni Rapaz, ele quase não tomou hit Que otário, velho Então pega aqui, ó Então pega, mano Então... Meu Cristo, vocês viram o tanto de dano que deu, velho Meu caralho, ambulante cheio de prega, velho Relaxa, relaxa que tem mais Calma Peguei ele no Magnera aqui Meu caralho, ambulante cheio de prega Super efetivo? Super efetivo é... é logio, né? Rapaz, do céu, velho O que mais sofrer vai ser você, meu querido Não seria eu, não Suffer aqui, ó Suffer, suffer, suffer Seu Paulo Aqui, ó Suffer Suffer, suffer Suffer, suffer, suffer Suffer, suffer Aqui, ó Mais um bem gostoso aqui pra você, ó Uma picanha queimada na mesa 18 aqui, ó Solitário Puta queimada, fugiu Pura Aia Daquele jeito, daquele jeito Aia Rapaz, eu vou usar isso até eu fico na vida, mano. O real está fudido. Vem cá. Vem cá, deixa eu te queimar, velho. Lá quer ser chato e fresco. Deixa eu chato e fresco, não deixa eu nem ser queimado, velho. Picanha, mano. Picanhona, velho. Picanha é bem passada, mano. Picanha é bem passada, bonita, gostosa, tá ligado? Formosa, mano. Picanhona, da hora, gigante. Aê, caralho. Vamos lançar, ó. Vamos sambar aqui, ó. Samba, 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 samba. Se eu não matar agora, velho, por que pariu, né? Rapaz? Tá lá, mano. Faleceu. Espaleceu. Achei que era aqueles bichos que você tocava e ficava na cabeça assim, tá ligado? Não, era ele rindo. Congratulaciones. Fica machucado, tendo um backup. Ah, é você ferrar, velho. Bom, tá lá. Achei, não lembrava que tinha mais coisa, hein. Onde você foi? Então eu não posso ficar aqui. Vou ir com você, Aqua. Não, então. Faz o que eu mando e vai pra casa. Por que você não me deixa? Eu não quero te colocar em perigo. Você entende? É muito legal quando eles viram o Power Rangers, velho. Cara, já pensou alguém fazer um cosplay disso aí, mano? Qual foda que deve ficar, velho? Galera, para pra tirar foto na rua achando que é o Power Ranger secreto, mano. Isso é louco. Enfim, tá lá, galera. Rain Ant Garden, fechou. Sempre nas partes de Rain Ant Garden os vídeos ficam maiores, vocês perceberam? Mas faz parte. E tá lá, galera. Vamos enfrentar agora os últimos mundinhos do game. Esses três últimos, como sempre, né? E depois é GG, mano. É GG isso. Tá ligado? Bom, então é isso aí, meus queridos. Nos vemos então na próxima parte. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.